Você viu que o presidente, ao falar das suspeitas que rondam o MEC, ele mencionou o caso com o vacin. O governo não houve corrupção, porque o governo não gastou nada. Não gastou porque o caso foi denunciado e o contrato foi cancelado. Do contrário, teria gasto 1,6 bilhão de reais, irregularmente, para uma vacina que, na época, era inclusive inexistente. O recurso apresentado agora pela Procuradoria-Geral da República contra a decisão da ministra do Supremo, Rosa Weber, no caso, com o vacin, é muito revelador, esse recurso da Procuradoria. Quem lê a peça percebe que é mesmo ilimitado o desejo do Augusto Aras de transformar a blindagem do Bolsonaro num processo de ridicularização da Procuradoria, para livrar o presidente da República, o Aras e a sua equipe aceitaram como verdadeira uma fábula em que o general Eduardo Pazuello faz o papel de boi de piranha. A ministra Rosa Weber se negou a arquivar o inquérito que investiga se o Bolsonaro cometeu ou não crime de prevaricação, nesse caso, da compra da vacina indiana Covaxin. E o Augusto Aras pede à ministra que reconsidere a decisão ou que submeta o seu recurso, o recurso da Procuradoria, ao plenário do Supremo. A Procuradoria insiste na tese, segundo a qual o presidente da República não é obrigado a mandar investigar as denúncias de crime que lhe chegam aos ouvidos. O presidente pode ignorar, denunciar um crime, o presidente finge que não ouviu e fica por isso mesmo. E a Procuradoria compra como verdade absoluta uma ficção que foi vendida pelo Palácio do Planalto. Na versão ficcional, o Bolsonaro não pode ser acusado de inércia porque ele encaminhou a denúncia de irregularidade na compra da vacina ao então ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello. O Bolsonaro soube das tramóias por meio do servidor da pasta da Saúde, o Luiz Ricardo Miranda, e do irmão dele, o deputado Luiz Miranda. Os dois foram recebidos no Alvorada no dia 20 de março do ano passado. O Pazuello permaneceu no Ministério da Saúde até 23 de março, quando ele transmitiu o cargo para o ministro que está até hoje, Marcelo Queiroga. E o governo tenta fazer crer que em três dias o Pazuello teria atestado, verificado a improcedência das denúncias e teria informado ao presidente que aquilo era improcedente. Boi de piranha é aquele bicho que é jogado no rio para ser comido enquanto o resto da manada passa. Nessa encrenca da vacina indiana, o Augusto Aras prefere enxergar um boi na figura rotunda do general Pazuello a ter que admitir que o Bolsonaro precisa ser investigado pela suspeita de prevaricação, por não ter tomado providências diante da denúncia que lhe foi apresentada. Se permitir que as piranhas devorem ali apenas o Pazuello, o Supremo se vinculará à Procuradoria nesse projeto de autodesmoralização. É bom que o Supremo tenha noção da sua responsabilidade e que mantenha a decisão da ministra Rosa Weber de investigar, pelo menos investigar, o presidente da República pela suspeita de prevaricação.